Muitas mulheres alimentam o sonho do casamento, mas para tornar o dia inesquecível e fazer aquela festa bonita, não fica barato. Aliás, muita gente não tem condições financeiras para fazer isso, não é mesmo, Flávio? Exatamente, Vivi. Mas para o casal que nós vamos conhecer agora, a criatividade mudou a história deles. Quando o casamento ficou caro demais para o orçamento dos dois, eles contaram com um talento especial para garantir que tudo saísse como a noiva sonhou. E eu fui acompanhar essa história, veja só. Olhando para estas imagens, dá para perceber que estamos em uma linha de produção de trufas. Aqui o doce é preparado em diversos sabores, como brigadeiro, beijinho, limão e maracujá. Hum, hum, gente, essas imagens são de dar água na boca, não é? Quem é que resiste a uma trufa como essa daqui de sobremesa, hein? Ó. Hum. Mas ó, essa reportagem aqui não é sobre trufas. Quer dizer, bom, vocês já vão entender. Pois é, e para entender essa trama, temos que conhecer o Luiz, o vendedor que há seis anos olhou pela primeira vez para a Lívia, outra personagem dessa doce história de amor. Eu trabalhava com telemarketing e aí ela chegou e falou, Oi, eu sou a Lívia da monitoria e nós vamos trabalhar juntos. E aí ela começou a me dar o treinamento que eu precisava para aprender aquela profissão. E foi aí. Aí muito tempo passou, eu saí da empresa e um dia ela me chamou para um churrasco e eu não consegui ir. E aí eu fui cobrar, né? E aí, você não veio na festa? Ele falou, não, mas a gente pode se ver, eu combino um dia, eu vou aí, né? E do dia que ele foi, já não saiu mais de casa, assim. A gente foi ficando, ficando, ficando. Quando viu, já estava procurando casa para sair da república e morar numa casa nossa, né? Há quatro anos e meio, eles moram juntos e já construíram uma família. Primeiro veio o Guilherme, de três anos, e depois a Ana Lu, de um ano e meio. Mas o casal sentia que era necessário algo mais para que eles realmente se sentissem uma família completa. A gente sempre teve o nosso relacionamento, eu e ela, e a gente nunca deu a devida atenção de como seria a perspectiva do nosso relacionamento com Deus, envolvido nele. A gente teve um relacionamento maior, assim, com Deus, né? E decidimos que a gente ia obedecer o que está em lei, né? E a gente decidiu que ia casar nem que fosse no cartório, para o Luiz. Falei, não, amor, cartório, churrascaria, não. Eu quero uma festa, porque a gente casa uma vez só na vida, né? Mas casar custa caro. E para garantir um casamento, como a Lívia imaginou, era preciso arrecadar dinheiro. E é aí que entram as trufas, porque a ideia do casal foi fazer trufas para casar. Ela fazia questão de uma festa. E aí eu falei, então tá, vamos fazer essa festa, mas quanto que a gente vai gastar? Iludido, eu achei que ia gastar uns 3 mil reais. Mentira, se alguém falar para você que casou com 3 mil, não acredita. Porque realmente é bem mais caro. E aí a gente começou a gastar 3, 4, 5, a hora que foi ver, passou dos 9 mil reais. Através dos doces, o casal arrecadou em menos de 4 meses o dinheiro necessário para o casamento. Cerca de 10 mil reais. A festa foi no dia 12 de maio e cada detalhe saiu exatamente como a noiva planejou. Na verdade, assim, foi até mais do que eu esperei, né? Porque assim, a gente fez o casamento com a venda das trufas. Então eu não imaginava que ia ser uma coisa assim, que ia explodir, que ia ser tão rápido, que eu não ia dar conta de fazer. E ele vendendo mais do que eu esperado. E assim, eu consegui mais do que eu queria para a festa. O casamento foi um sucesso. A família está completa e as trufas continuam na vida deles. Já já vamos mostrar que o que foi uma ideia para arrecadar dinheiro para o casamento virou a principal ponte de renda nesta casa. E hoje, contando a história de um casal que usou a criatividade na hora de realizar o sonho da cerimônia de casamento. Eles começaram a fazer trufas para arrecadar dinheiro para a festa dos sonhos. Em poucos meses, conseguiram atingir o objetivo. E agora, Flávio, eu fiquei sabendo que essa solução virou também uma profissão, é isso? É isso mesmo, Vivi. Deu muito certo. Agora as trufas viraram o ganha-pão da família. E eles pensam, inclusive, em empreender com o produto. Está surgindo uma nova microempresa. E olha que legal. É ou não é uma doce história de amor? A vida do Luiz e da Lívia mudou quando as trufas entraram em cena. A ideia inicial era de que eles produzissem e vendessem o doce para arrecadar dinheiro para o casamento dos sonhos dela. O casamento foi celebrado no mês passado e saiu exatamente como o casal planejou. Mas agora, as trufas ganharam outros significados e se transformaram na principal fonte de renda da casa. O Luiz até largou o emprego que tinha apenas para vender os doces. Hoje eu me vejo feliz fazendo o que eu faço. Não que eu não fosse no outro trabalho que eu tinha, mas agora eu tenho mais tempo e eu ganho mais. E eu tenho como levar os meus filhos na escola, eu tenho como dar atenção para eles, tomar um café da manhã, que era uma coisa que antigamente eu não tinha. Então a trufa, além de trazer mais qualidade de vida, ela ainda aumentou a nossa renda familiar. A gente viu que as trufas trouxeram um benefício muito grande para a gente. A gente consegue ficar um tempo maior juntos, né? E a rentabilidade dela mesmo, assim. O casal pensa em empreender. E em breve, o que surgiu como uma alternativa para o casamento, vai virar uma microempresa, inclusive com marca registrada. As trufas realmente mudaram os planos desta família. Por enquanto, eles trabalham em uma linha de produção. A Lívia produz as trufas em bala e o Luiz sai pelas ruas vendendo. Eles já têm clientela fixa e isso garante uma ótima renda no fim do mês. E você sabe até quais são os sabores que eles vão pegar, ou não? Na maioria das vezes. Tem clientes que a gente sabe que ele faz questão de um devido sabor. Muito bem, aqui a gente está na frente de uma empresa, a gente vai entrar aqui. Sim. Aqui o pessoal compra. Compra, o pessoal gosta. Será que vão comprar hoje? Vamos torcer que sim, né? Tomara que sim. Vamos lá então, vamos ver como é que você trabalha. Vamos lá. Nesta clínica de estética, funcionários e clientes não resistiram à tentação. E compraram as trufas. Bom, aqui sucesso de vendas. Graças a Deus, como sempre. Meu, todas as clientes, pessoal, todo mundo pegou. Todo mundo pega, sempre, graças a Deus. Não tem o que reclamar. Já deu um dinheiro. Já, já deu um dinheirinho. Muito bem. Olha, você vai seguir a sua vida, mas nós vamos parar por aqui. Boas vendas para você. Muito obrigado. Parabéns pela sua história. E muitas felicidades para você e para a Lívia. É o que a gente deseja. Eu agradeço, gente. De coração. Obrigado mesmo. O Luiz seguiu o caminho dele, levando as trufas para os clientes que adoram o produto. Enquanto isso, a produção na casa deles não pode parar. Vem do chocolate e dos recheios, o ganha-pão desta família. Na verdade, o casamento foi só a primeira transformação que as trufas causaram na doce história de amor que você acabou de conhecer. Como eu disse no nosso casamento, ela me tirou de uma zona de conforto e me levou para uma zona de confronto chamada Vida 2. E a nossa vida realmente mudou, a minha vida realmente mudou depois que ela entrou. E eu não me vejo mais hoje sem ela. Ele me traz uma tranquilidade, uma calma. Ele, além de ser um ótimo namorado, esposa, um pai maravilhoso. E não tem jeito, né? É completo. A gente já até algumas vezes, não, não dá, não dá. E no fim das contas, dá. Sempre dá para continuar, permanecer e tentar e ser feliz, né? E no fim das contas, dá para continuar, permanecer e tentar e ser feliz.